Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal a uma bagunça que eu tô fazendo aqui, convido vocês pra vir junto comigo hoje é segunda-feira após o dia das mães, né? e eu fiz bastante venda de suculentas, né? fiz duas feiras e acabei vendendo bastante suculenta e agora eu vou dar uma arrumada aqui vou mostrar pra vocês o que sobrou da feira o que sobrou da feira foi isso daqui, né? foram essas bandejinhas aqui sobrou muito pouca coisa, ó sobrou só isso mesmo só isso aqui, daqui pra lá e agora eu vou ter que começar a fazer realmente as mudanças, né? fazer, produzir mais mudas, fazer mais plantinhas pra estar vendendo já deixei essas aqui todas juntas porque tá sempre chegando alguém pra querer comprar as mudinhas pequenas sobraram muito pouco, bem pouco mesmo e aqui eu dei uma ajeitada pra colocar essas minhas que estão em adaptação essa é de um bronze, tá verdinho, eu botei aqui pra ele pegar sol tem bastante haste floral já com mudinha, ó bastante haste floral e das gibiflora teve bastante saída de gibiflora também na feira as mauna, vendi quase todas aí já arrumei essas mudinhas aqui, ó pra quando vir alguém eu já tá vendendo também, né? ter alguma coisa pra oferecer tem os tronquinhos da mauna loa que tá dando ó tá dando aqui mudinhas, né? tem bastante plantinha aqui que agora tá pra pra cuidado, né? essa daqui dei uma levantada do caudex dela, né? da rosa do deserto vocês não reparem o barulho porque a gente tem uma empresa aqui do lado da minha casa e eles tão trabalhando, né? então assim, ó agora eu vou pintar aqui esse pallet vou plantar umas mudas de gibiflora grande aqui nesses dois nesses dois blocos, ó como eu fiz nessas aqui aí depois elas vão crescendo e eu vou mudando, né? eu vou tirando daqui colocando noutros lugares até o final desse vídeo eu mostro pra vocês como é que ficou aqui vou dar uma pausa agora pra dar uma descansadinha e depois eu continuo pintando aqui e mostro pra vocês a parte final tá ficando bonita a minha estufa comenta aí você que gosta de comentar nos meus vídeos comenta aí se não tá bonita a minha estufa olha como tá bonita as cores do inverno olha só tá linda, não tá? a gente tem um orgulho do que a gente faz, né? principalmente quando se trata de mexer com plantas que é uma coisa é uma terapia é uma coisa que deixa a gente tão tão bem, né? então eu vou volto logo já mostrando pra vocês como é que ficou aqui esse pallet aqui eu aproveitei que já tava nessa arrumação e fiz a mudança da minha Jade, ó já transplantei fiz o replante, né? ó, ela tava nesse pote aqui, ó bem menor do que esse ó e passei ela pra esse daqui não sei se vai dar pra vocês verem bem por causa o sol tá bem forte eu vou colocar ela lá na frente no jardim, lá é... onde tem a carriola tem as suculentas gigantes, né? vou colocar ela lá então assim, ó vou mostrar aqui o que eu fiz aqui dentro da estufa eu pintei essa essa parteleirinha que estava essas suculentas, né? tô deixando secar e o pallet ficou assim, ó vou mostrar assim que vai dar pra vocês ver o total todo ele ó fiz duas bancadinhas ali, né? com tijolo mesmo e... fiz esse daqui, ó aí fui colocando assim as corzinhas do... os potinhos, né? aprendi a mexer na parafusadeira do marido e agora eu não paro mais, né? não quero mais prego e martelo agora eu só quero parafusar os meus potes esse daqui eu ainda não plantei aqui eu botei esse... acho que é... é McDougall alguma coisa assim coloquei ele aqui aqui coloquei algumas mudinhas de rabinho que estavam por aí de macaco de gato que estavam perdidas por aí coloquei tudo ali pra... já botei um adubinho, ó pra crescer e é isso daí eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa um like pra mim deixa uma mensagem compartilha o vídeo com as amigas com os amigos que gostam dessas mudanças no jardim, né? aqui eu disse que ia plantar as gigante mas eu achei melhor colocar essas aqui, ó que estavam apertadinhas nos vazinhos aqui eu coloquei algumas gigantes essas aqui são das grandes, tá? e aqui... essa daqui eu não sei direito o nome dela mas ela estava perdida nos vazinhos ali coloquei ali pessoal, eu sei que tem muita gente que gosta de ver essas mudanças no jardim, né? e... então compartilha aí o vídeo pra mim pra me ajudar, né? é... logo, logo eu vou estar fazendo vídeos novos aí de replante, de mudança dando dicas de mudança a dica hoje é você é... ocupar espaço com uma parede que é o pallet, né? que é o que a gente... o pallet é uma coisa que vai pro lixo muita gente não aproveita mas aqui a gente reutiliza tudo desde as latinhas aos potes de plástico, né? e as madeiras também então a dica é hoje plante e pendure as suas colentinhas no pallet que fica bem legal depois você passa uma tinta, ó tá? um beijo no coração de vocês eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje dessa mudancinha conforme eu vou arrumando acrescentando mudando aqui eu sempre vou mostrando pra vocês o meu cultivo aqui né? um cultivo doméstico é... tudo muito simples mas é tudo de muito com muito carinho tudo de coração mesmo com muito carinho que eu faço e que eu vendo também peço pras pessoas que levam as minhas suculentas cuidem, né? sempre dou dica pra elas cuidar e... olha ali tá quase abrindo a rosinha do deserto e é esse daí porque assim como a gente gosta de cuidar a gente gosta de vender para quem também gosta né? de cuidar beijo no coração de vocês até o próximo vídeo Goodbye Música E aí